Milenium, famílias vítimas de crimes brutais. O assassino deve ter vindo pela casa e ficou escondido até a família voltar. E somente uma garotinha sabe a verdade. Acha que ele tem plano de pegar outra família? Sei que vão querer falar com ela. Sei que vão querer saber o que ela viu. Não temos outra testemunha. Milenium, episódio inédito. Nesta segunda, 9h45 da noite.